A injeção contra a Covid não dói, não dói, não dói, não dói. Oi, meu nome é Ishiro. O meu nome é... Dadinho! Ai, meu nome é Zé Pequeno! O meu nome é Zé Gotinha. Eu sou o Zé Gotinha. Mas a minha agulha é grande! Eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou do povo! Tem medo de injeção, mas não tem medo de colocar piercing na língua, na xota, no bico da rodela da teta, na xota, na xota, na xota. Não dói, não dói. A injeção contra a Covid não dói. A injeção que dói na alma se chama Benzetacil. Essa dói que só... A galera burra que não quer tomar vacina, ela deveria tomar vacina Benzetacil. Pra ver se acorda... Mende em China. Tomou? A injeção contra a Covid não dói. Na xota, no bico da rodela da teta. Não dói, não dói, não dói. Tomou? Na xota. A injeção contra a Covid não dói. Tomou? Não dói, tomou? Não dói. Na xota, no bico da rodela da teta. Oi. Meu nome é Ishiro. A injeção contra a Covid não dói.